Música Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua amelha Veja só, você é a única que não lhe dá valor Então por que será que eu te valoro que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então não é mais pesado e nunca pelo que eu fiz Ei, mas pera, ei, eu sou corra tocando, é só no sorte, ei Não é hora pra chorar Solta a voz, solta a voz, peraí Porém não é pecado só falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele qual for Me leva que eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso das abumbas de paixão Ei, parceiro do vini, parceiro do ventre, te choque, faz milagre acontecer Ei, parceiro do vini, parceiro do ventre, te choque, faz milagre acontecer Ei, parceiro do vini, parceiro do ventre, te choque, faz milagre acontecer Ei, parceiro do vini, parceiro do ventre, te choque, faz milagre acontecer Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que este valor eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Eu não tenho nada e luto pelo que eu quiser Ei, na terra, ei, os irmãos tocando é só no chão, tia, ei Não é hora pra chorar Vamos dançar, ué Porém não é pecado o seu palavra de amor O canto de sentimento, seja ele qual for Me leva que eu quero ir Se quiser também pode vir E escuta meu coração Que bate no compasso das bakumbas de paixão Ê, ал climbedi Faz milagre acontecer Ê, paço dovi Fazendo o vete Faz milagre acontecer Ê, paço dovi Fazendo o vete Fazendo o vete Fazendo o vete Faz milagre acontecer Simbora! O Baía, aquele abraço, o Baía, o Zulinho, e ele, aquele abraço, meu irmão. Doutora. O Baía, aquele abraço, o Baía, o Zulinho, e ele, aquele abraço, o Baía, o Zulinho, e ele, aquele abraço, meu irmão. O Baía, aquele abraço, o Baía, o Zulinho, e ele, aquele abraço, meu irmão. O que ela quer é dançar. O Baía, aquele abraço, o Baía, o Zulinho, e ele, aquele abraço, o Baía, o Zulinho, e ele, aquele abraço, meu irmão. O Baía, aquele abraço. O Baía, aquele abraço, o Baía, o Zulinho, e ele, aquele abraço, o Zulinho, e ele, aquele abraço, meu irmão. Pode o ano passar até a terra Pode chover, ela peiga Faça a partida, tem crescente Eu vou lembrar Eu vou lembrar